Bala, 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 bala. Reginaldo F Cheese deixou uma pessoa baleada, identificado como Leonardo. A vítima sofreu seis disparos de arma e teve que ser levado para a UPA do Promorá. Nos braços de amigos e familiares, que o Sondione tem os detalhes aqui na tela da Grandona. A nossa equipe, a nossa equipe acaba de chegar aqui no Promorá, mais precisamente aqui na UPA do Promorá. Informações de um tiroteio na Vila Santa Cruz, aqui próximo à UPA. Policiais Militares do 22 Batalhão estão aqui com o manante de nascimento. Um homem deu entrada aqui, trazido por familiares. A informação que recebemos é que houve um tiroteio na Vila Santa Cruz. A informação passada pela central de operações, o Copom, é que estava tendo um tiroteio na Vila Santa Cruz. Ali nas proximidades do centro de produção, nossas viaturas todas se deslocaram até o local. Na realidade foi verificada, a informação é correta. Teve um tiroteio lá e um jovem conhecido como Leonardo foi atingido por vários tiros, não sei quantos. Mas mesmo foi socorrido por uma viatura do SAMU, trazida a UPA do Promora e removido para o HUT, para melhores cuidados médicos. Bom, ele agora foi transferido para o hospital de urgência e emergência de Teresina. Após essa situação, comandante, o que motivou esse tiroteio? Então, a situação é um fato a ser apurado. No momento a gente não pode afirmar o que foi que aconteceu, aliás, o porquê, a motivação. Seria até a irresponsabilidade da nossa parte dizer, falar o que realmente aconteceu e a motivação. O que interessa é que vai haver uma apuração e vai se chegar a uma certeza do porquê daquela situação, daquele tiroteio. Também houve uma preocupação, por parte de várias pessoas aqui na UPA, com medo do hospital ser invadido. Mas os senhores pediram reforços, inclusive da guarda municipal. Perfeitamente. É sempre assim. Quando essas pessoas cometem esse tipo de crime, tentando contra a vida do outro, eles querem um resultado e o resultado é morte. Então, quando eles completam o serviço, eles vão em busca de praticar, terminar o serviço, como eles chamam, entre aspas, serviço. Mas a polícia militar, o 22 batalhão, está aqui. Se quiser encarar, é só vir que a gente resolve a situação. Bom, os senhores vão continuar aqui fazendo a segurança. Inclusive, um policial, no momento que esse rapaz, identificado como Leonardo, deu entrada, logo ele acionou, o policial acionou, aí também várias viaturas da polícia militar. A determinação do comandante, o Major Samuel, é que todas as viaturas fiquem com o mesmo objetivo, ou seja, façam rondas, procuram saber das informações que cheguem, para que a gente possa prender e apresentar os acusados na central do flagrante. Até o momento, ninguém foi preso. Até o momento, ninguém foi preso. Mas as bandas vão continuar. Vai perpetuar, vão perpetuar. Ninguém para, não. É que o 22 batalhão, amiga, é trabalho, trabalho e trabalho. Rapaz, entrou na boca aqui, que você nem imagina. Estou bem aqui na rua com o meu sogro aqui, que ele fez uma cirurgia. E aí, eu estou com ele aqui, cara, entrou um cara que acaba, deu 15 tiros dele ali na Santa Cruz. Agora, entrou o pessoal aqui, carregando ele, deu o braço aqui, correndo aqui. Rapaz, pensa, nós primeiro invadiu o hospital atrás dele. É doido, aqui tem alvoroço nesse hospital. Eu peguei meu sogro, joguei perto do banheiro aqui. Qualquer cor, não é? A gente está dentro do banheiro. Confusão, eu achei que nessa rua tudo foi amorável. Deram 15 tiros dele lá no Santa Cruz. Você viu como é que estava? 15 tiros. Só pecaram bala mesmo lá, foi bala com gosto de gás.